Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Se você é novo por aqui, não perca mais o seu tempo procurando pelo YouTube. Se inscreva aqui embaixo, é super simples, é fácil, é de graça e você já vai estar acompanhando todos os lançamentos, todas as novidades com uma exclusividade monstruosa, que eu sempre trago tudo aqui em primeiríssima mão e hoje não vai ser diferente. Então já deixa o like também para você não se esquecer depois. Galera, eu estava aqui já que não me aguentava mais de ansiedade, esperando esse aparelho chegar, preocupado quando sai para entrega, no rastreamento, atualizou, tu fica naquela, olha toda hora na janela e está aqui galera, chegou. Chegou a grande hora, chegou o grande momento, o grande monstro. Olha quem está aqui nas minhas mãos agora. OnePlus 7T Pro edição especial McLaren, 12 GB de memória RAM, 256 de armazenamento. Vocês já vão me perguntar, Rodrigo, a rifa. Calma, a rifa está aqui embaixo, você pode clicar ali, fazer o pagamento. Agora eu não posso garantir para vocês mais de uma rifa. Então sejam ágeis, sejam rápidos, porque quando eu fiz a primeira compra desse aparelho aqui, algumas horas depois já tinha esgotado o estoque e até agora não voltou. Já tem vários dias que eu fiz essa compra. Então não sei se vai rolar a segunda rifa dele. Então já corre e já garante agora. Tem um link dele também pelo AliExpress, a loja Fantasy, que é uma loja confiável que está vendendo. Vou deixar aqui embaixo também. Então galera, vamos lá que eu não aguento mais. A ansiedade está me consumindo aqui. Vamos partir para o box em primeiras impressões desse monstro aqui. OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Partiu! Está aqui então a caixa, galera do monstro. Vamos abrir para a gente poder conferir. Ela está lacrada aqui. Vamos soltar esse like. Aqui a gente tem já 12GB RAM com 256 na cor Papaya Orange. Vamos abrir aqui agora. Vamos ver como é que é essa caixa, essa montagem aqui. Só o acabamento, o cuidado que eles têm com a caixa. A caixa é toda texturizada. Cara, isso é muito top. Aqui, Never Settle. A caixa, essa tampa de fora aqui. Vamos guardar isso. Agora aqui, essa caixinha também, toda imitando fibra de carbono. Aqui é a logo da McLaren com a OnePlus. Muito linda a caixa, muito linda. Aqui embaixo também tudo em laranja. Aqui é o OnePlus 7T Pro. Também show. A caixa em si já é um luxo, cara. Muito show. Agora aqui, vamos lá. Vamos começar a ver o que a gente tem aqui dentro. Aqui vem esse papel, tipo um papelão, uma cartolina, toda texturizada. Só para trazer realmente a chavinha, ejetora, para você inserir o seu SIM card. Ele não tem expansão de memória, tá? 256, ele é dual nano SIM. É a memória que você tem interna de 256 e acabou. Mais nada. Aqui é um Quick Start Guide, né? Para um início rápido. Ele traz algumas informações aqui, em multidiomas também. Apresentação do aparelho. Aqui são as instruções de segurança. Tem que vir também. Aqui é a carta convite. Vamos ver se ela é igual à que veio no OnePlus 7T Pro. Ó, exatamente. Isso aqui é um agradecimento do PitLaw, que é o CEO da empresa. Agradecendo pela compra, pelo suporte da comunidade. Aqui nós temos, nesse compartimento, esse carregador aqui já no padrão. Tá vendo? Padrão europeu, padrão brasileiro também. É um carregador Warp Charge com potência de 30 watts. É o Warp Charge 30T, que ele chama o modelo aqui. Que carrega 25%, entre 23 e 25% mais rápido do que a versão anterior. Chega a ser grande e pesado o bicho, mas carrega muito rápido. De 0 a 100 em 1 hora. Aqui embaixo a gente tem, ó. Ah, aqui ó. Tiramos a caixa. Aqui a gente tem esse compartimento secreto. Para quem não sabe, eu sabia desse compartimento, porque eu vi essa caixa lá no lançamento que eu estive em Londres, desse monstro aqui. Olha a case do aparelho. Toda com fibra de carbono e esse veludo aqui, eles chamam de Alcântara, né? Isso aqui é o que reveste o próprio McLaren, o carro mesmo, né? O revestimento interno do carro é feito com esse material, com esse Alcântara. E aqui também tem tipo um brilhante, aqui embaixo o relevo, a logo da OnePlus e aqui embaixo a McLaren. Meu irmão, olha o nível dessa case. Vocês não têm noção disso. Olha o nível disso, cara. Olha a qualidade de acabamento de construção. Vamos deixar ela separada aqui que a gente já vai experimentar no aparelho. Aqui agora a gente vai tirar o aparelho. Vou botar ele de lado aqui. E aqui o cabo carregador para carregamento e transferência de dados USB tipo C. É um cabo todo trançado também, nessa cor, nesse laranja aqui, que é um espetáculo também. Um cabo super resistente. Muito top. A qualidade de construção é incrível. Aqui nessa ponta a gente tem a logo da Warp Charge, que é uma marca registrada. E acabou-se. O que temos na caixinha é isso. Vamos colocar isso de lado para a gente poder abrir o aparelho. Bom, está aqui o monstrinho. Cara, ele tem o mesmo tamanho do 7T Pro normal. Ele tem as mesmas configurações, especificações. Se eu tirar esse plástico aqui. Ele já está ligando aqui. Eu apertei o botão Power sem querer. É processador mais top que existe. Snapdragon 855 Plus. GPU da Adreno 640. 12 GB RAM com 256 de armazenamento. A mesma pegada, a mesma tela Edge, no padrão Edge, com as bordas todas arredondadas. É uma tela de 6.67 polegadas. Com proteção Gorilla Glass 6. Uma densidade de 516 ppi. Como eu falei, versão global, tudo direitinho, tranquilo. Português Brasil. Isso é uma dúvida que muita gente tem. OnePlus, galera, seja a versão chinesa ou versão internacional ou versão global. Não faz diferença. Todos os OnePlus têm todas as frequências e todas as bandas. Se for o caso de vir a versão chinesa, que mesmo assim a versão internacional não tem isso. A versão internacional tem todos os idiomas. Mas a versão chinesa, vindo só idiomas chinês e inglês, você baixa a ROM no site da OnePlus, direto no aparelho, acessa o site, baixa, instala já direto, sem estresse, e vai rodar tranquilamente como se fosse a versão internacional. A única coisa que vai mudar é o padrão de tomada, tá? De carregamento, que vai vir aquele com dois pinos paralelos. É uma tela também de 90 Hz, essa daqui, com padrão HDR10. Ele já traz também o Android 10 instalado, né? O Android Q. E aqui agora ele começou. Cara, essa tela é uma coisa de louco, de louco, de louco. Ele tem uma bateria de 4.085 mAh. Vamos abrir aqui as configurações. Ele já mostra pra gente aqui a navegação, tá vendo? Já as primeiras dicas de navegação. É uma ROM bem simples, mas ela é toda personalizada, tá vendo? Já com o laranjinha aqui da McLaren. Vamos abrir aqui as configurações. No sistema a gente já tem uma atualização pra fazer. A Oxygen é bom por causa disso, olha isso. Já tem o Android 10 instalado e ele tem já uma atualização pro Android 10 pra gente baixar e instalar. Vou deixar fazendo o download aqui. E aqui sobre o dispositivo. Snapdragon 855 Plus, 12 de RAM com 256, 3 câmeras traseiras que eu já vou mostrar pra vocês aqui. 48 megapixels, 16 mais 8. Uma tela de 90 Hz AMOLED 6.67 polegadas. Android 10, Oxygen OS, tudo certinho aqui, tá? Aqui as cores, ó. Que show. Esse laranja é muito, muito show, cara. Eu gosto muito. Vamos puxar o brilho de tela aqui pro máximo. Vamos lá ver a traseira do aparelho agora? Eu também tô super ansioso, hein? Bora lá, indo 3, hein? 1, 2, 3 e... Olha aí, cara. Pra mim não é tanta novidade porque eu estive lá no evento de lançamento, pude pegar ele em mãos, pude já manuseá-lo, babar bastante, namorar bastante, mas vocês aqui agora com essa calma, com essa tranquilidade, estão vendo pela primeira vez. Galera, o trabalho que eles fazem aqui nesse smartphone, no design dele, é algo realmente surreal. Esses detalhes todos que tem por baixo do vidro, eles ficam aqui, tá vendo? Dependendo do ângulo eles não aparecem, né? E aí quando você vem por baixo do vidro, é que você tem uma noção mais ou menos desse desenho, né? Dessa obra de arte que ele tem por baixo aqui. É muito, é muito show. Aqui ele vem da metade pra baixo, começando nas bordas aqui com o douradinho, né? E aqui embaixo ele fica mais forte, mais intenso. E aqui ele vai e termina de novo, já que em cima não tem nada. O mesmo dourado ele tem também aqui ao redor das câmeras. Deixa eu tentar mostrar um ângulo melhor aqui, ó. Aqui, ao redor das câmeras, tá? Aqui a gente tem a logo da McLaren, que é a logo da OnePlus, aqui o flash e aqui as três câmeras. Como eu falei pra vocês, sensor principal, 48 megapixels, Sony IMX586, com abertura f1.6. Segunda câmera de 8 megapixels, que vai fazer as telefotos. E a terceira câmera de 16 megapixels, que é a ultrawide, que faz aquelas fotos com abertura mais ampla, né? Aqui, vamos lá, nessa lateral, botão power e a chavinha aqui pra gente mudar, colocar no silencioso, no mudo, né? Toda personalizada também, laranja. Muito show. Aqui em cima, só a câmera, pop-up, câmera frontal, microfone redutor de ruídos. Aqui do outro lado, volume mais e menos, somente isso. E aqui embaixo, a gavetinha pros dois nano SIM cards, lembrando que ele não tem expansão de memória. O microfone, entrada pra carregamento e transferência de dados USB tipo C. E aqui, a saída de som dele, tá bom? A saída de som é uma saída estéreo, ela tem aqui por cima também. Por esse alto-falante aqui, que é utilizado pras chamadas telefônicas, também sai som. A gente já vai testar aqui. Giro automático. Pra que vocês poderem ter uma noção real da tela toda, né? Preenchida. Volume máximo. Ele já vem com uma película também aplicada na tela, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Mas ele já tem a películazinha bem fininha aplicada já na tela, tá? Uma qualidade muito boa. Aqui eu fechei embaixo, tá vendo? O som sai em cima também. Então, som estéreo. Vamos aqui agora ao desbloqueio. Olhou pra mim, desbloqueou. Olhou pra mim, desbloqueou. Isso aqui é muito rápido. Olhou pra mim, desbloqueou. Top. Agora aqui com o desbloqueio da digital. Encostou também, desbloqueou. Aqui quando a gente aproxima o dedo, ele não dá nada. Tem que esbarrar na tela, tá? Esbarrou na tela, ele já acende aqui e você encosta e desbloqueia. Aqui eu configurei pra ele já abrir. Quando eu clico aqui, ele já abre automaticamente pra fazer reconhecimento. Mas eu posso tirar isso também, tá? Isso é ali nas configurações. Aqui muito rápido, realmente. Vamos botar a case pra gente ver como é que fica esse acabamento dela aqui. Tá aí pra vocês, ó. A case realmente é muito bonita, muito estilosa, né, cara? Muito show, muito show. Um design premium, um acabamento premium, né? Protege realmente todo o aparelho ao redor. É uma case nas bordas um pouco rígida. Mesmo ele tendo a tela Edge, vocês podem ver que a tela ainda fica um pouco acima. Vamos ver se eu colocar aqui. Não fica nada. Olha eu falando besteira aqui. A case é a primeira a encostar, tá? Eu tô fazendo isso aqui na mesa e a case que tá encostando. Momento algum pega a tela. A impressão que dá é que a tela vai arranhar, mas não é não. Aqui, ó. Olha lá no final a case, como é que ela é ainda mais alta do que a tela. Show, show. E esse aqui você pode configurar, pode mudar também. Agora eu vou mostrar aqui o resultado do Antutu, que eu realizei aqui no aparelho. Tá bom pra vocês? 484 mil? Vai rodar tudo ou não vai? Vai rodar tudo e mais um pouco, né? Sem estresse também, tá, gente? Vai rodar tudo de boa que você precisar no aparelho. Aqui agora pra gente poder ver, ó. Olha como é que ele não dá lag nenhum, cara. Na página, né? Tá aberto aqui, eu tô dando zoom in, zoom out. Ele não perde nada aqui, cara. Nada. Não tem nenhum lagzinho de tempo de nada. Você pode ir tranquilo com esse smartphone aqui que vai rodar a vida toda. Bom, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui nos planos de fundo. Vamos tentar mudar isso aqui. Já fiz algumas fotos ali. Já vou mostrar pra vocês. Já brinquei com ele um pouco aqui, tá? Ele traz uns fundos aqui um pouco diferentes. Vamos aplicar esse mesmo. E já vou mostrar pra vocês agora aqui na galeria. Vamos lá falar das fotos. Bom, pessoal. Primeiro aqui, a foto no formato macro. Cara, olha isso. Olha só isso. E aqui agora com o zoom de 2x aplicado no macro. Olha isso. Olha isso. Cara, é surreal. É surreal. Aqui eu tirei essa foto com fundo desfocado. Quer dizer, essas duas fotos que eu fiz aqui foram da própria case, tá? Da logo na case. Então, esses pelinhos que você vê aqui é do veludo. Alcântara da case, né? Cara, isso é surreal. É surreal. Aqui eu tirei uma foto com o zoom de 3x. É o zoom ótico que ele tem de 3x, tá? Uma qualidade muito boa. Ok? Pegando bem todos os detalhes aqui. Aqui no normal, que é 1x, sem aplicar nenhum tipo de zoom. Também uma qualidade incontestável. E aqui na grande angular, com abertura de 117 graus, tá bom? Aqui, mesma foto, mesma posição, porém no 0.6x. E aqui com o zoom digital máximo de 10x dele, tá bom? Zoom de 10x. Ainda assim, uma excelente foto. Com qualidade muito boa, tá? Aqui agora a câmera selfie. Foto normal. Pegando todos os detalhes. Inclusive, olha o pelinho, a espinha aqui no nariz. Consegue ver? Consegue, né? Branquinho aqui na ponta do nariz. Riqueza de detalhes top. Aqui já, ambiente interno também. Uma qualidade também de imagem muito boa. E aqui agora com o fundo desfocado na câmera selfie, tá? Essa câmera selfie é de 16 megapixels, tá gente? Recorte perfeito. A câmera frontal do OnePlus eu gosto muito. Uma câmera sempre muito boa. Aqui eu fiz com o fundo desfocado, só que ele desfocou aqui e focou aqui. Aí aqui sim, eu já foquei só na mão e ele desfocou o fundo todo aqui com a câmera traseira, tá? Tá vendo? Recortou perfeito. Desfocou o restante todo aqui da foto e só destacou a minha mão. Muito show, cara. A câmera dele é muito boa. Não é a melhor e tal, mas, cara, é uma excelente câmera. Você vai conseguir tudo o que você quiser. Fotografar, seja de dia, de noite. Deixa eu até abrir pra vocês verem aqui, ó. O vídeo, ele filma 4K, 60fps. Isso é uma filmagem profissional. Aqui na foto a gente tem como, né, movimentar aqui o zoom que você quer aplicar, ativar e desativar o modo macro. Aqui o tamanho da tela, se você quer tela cheia, 1x1, 4x3. E aqui você tem ainda nas configurações, ó, o modo Pro, modo noturno, panorâmica, câmera lenta, lapso de tempo, retrato, vídeo e aqui nas configurações se ajeita a marca d'água, enfim. Outros detalhes aqui também. É uma câmera muito boa, muito boa. Deixa eu tentar melhorar aqui o... Melhorar não. Abrir mais o ISO pra ele ficar mais claro aqui. Vamos ver. Pera aí. Deixa eu movimentar aqui. Pronto. Agora. Com a abertura do ISO máximo aqui de 3,200. Pra vocês poderem ver os detalhes que tem por baixo desse vidro aqui. Olha só. Que show isso aqui, cara. Olha que show. Dorme com essa aí agora, hein. Dorme com essa. Maravilha. Maravilha. Galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu voltar o ajuste do ISO aqui. pra gente poder finalizar. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like aí no vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Participe dos meus grupos de cupons e promoções. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Minhas redes sociais. Vai estar tudo aqui, tá bom? Foi isso então, galera. Muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho, pela força. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. E dorme com essa daqui agora. Valeu. Tchau. Tchau.